O DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes capacitou 35 agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento no mês de setembro. Os profissionais passaram pelo curso de atualização para que os AIS atuem junto à equipe multidisciplinar de saúde indígena no combate à mortalidade infantil, na cobertura do pré-natal e no acompanhamento do desenvolvimento infantil. Já os AISAM vão trabalhar para fortalecer as ações voltadas ao saneamento e cuidado ambiental para a melhoria das condições sanitárias das aldeias. Todos os profissionais receberam kits que vão auxiliar no desempenho das atividades.